Passava pela sua cabeça que você iria encontrar em pleno São Paulo uma loja com 9 mil metros quadrados de grifes famosas? Hã? Com funcionamento bárbaro de primeiro mundo, tipo supermercado. Você chega, pega seu carrinho, vai fazendo suas compras, passa no caixa, tem vários caixas, tudo com muito espaço amplo, não tem atropelamento, não tem aperto pra nada. E o melhor, organização, realmente que eu falo, de primeiro mundo. Olha, vamos supor que você use tamanho 42, você chega no seu setor onde você vai encontrar tudo relativo ao seu tamanho. Camisas 3, calça 42, poli t-shirt M, terno 50, blazer 50. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não precisa andar 9 mil metros quadrados pra achar, desde uma camiseta até um terno. Não é verdade? Isso é bárbaro, é muito legal, é muito bem organizado, é uma loja deliciosa de você passear. E outra, só tem grife famosa, então só tem qualidade e preço bom, porque é preço de fábrica. Olha, só pra você ter uma ideia, jeans, olha a variedade que você vai encontrar de jeans, masculino e feminino, você vai encontrar de jeans, guila rocha, espido, por 21 reais. Agora, esses 21 reais, gente, o que eu quero colocar pra você, que você entenda bem, é que é em três vezes sem acréscimo, ou qualquer cartão de crédito, ou então, cheque direto pra 30 dias. Dá pra acreditar? Não dá, né? É muito facilitado, isso significa o quê? Que você pode levar outras peças. Então, você vai encontrar bermudas, camisetas, olha essa calça de jeans, gente, olha que lavagem bonita. Costura legal, clarinha. Não é uma delícia? 21 reais? Ah! Aí aproveita, leva uma bermuda também, leva camisa, manga curta, manga longa. Essa aqui você vai encontrar, desde a moda esportiva até a moda social. Tem ternos e tem mulheres. Tem uma ala feminina com roupas, desde uma camisetinha até uma saia em seda pura. Calças em crepe que você não acredita, e também com a mesma facilidade. Esse é o Zé Carlos, é o gerente da loja, tudo bem? Tudo bem. Quantos funcionários temos aqui? 130 funcionários. 130, olha, é pra você realmente ser bem atendido e nem se preocupar com nada, isso são 4 mil metros de estacionamento, é isso? 4 mil metros de área de venda, 5 mil metros de estacionamento. Bárbaro! Claro, seu conforto. Com segurança, pra você ficar bem. Olha, essa aqui é uma calça diagonal da Dijon e Guila Rocha, tem masculina e feminina. Ela vai sair 25 reais. Tem todos os tons que você quiser, olha, aqui tem feminina, aqui que é uma graça. Olha essa cor, você bronzeada com uma calça dessa, hein? É linda de morrer, não é? E facilitado, 25 reais. Em três vezes, meu Deus do céu, é claro que vai sobrar dinheiro pra você levar. Opa, uma camisetinha, um vestidinho, uma camisa do seu marido, do seu namorado, do seu gato. Não é verdade? Isso que é importante. Agora, moda social também tem calças em linho. Tá aqui, ó. 48 reais e o Bras Pérola. Por o linho Bras Pérola, tá? Também em todos os tons que você quiser, por 48 reais. É um preço muito bom. E esporte wear, diagonal, nós temos... Tudo, né? Tudo, tudo. Tudo que você quiser, você encontra aqui. É uma maravilha, gente. Isso que é muito bom. É a grande variedade que você encontra. Vem cá, vamos ver uma camisa. Vamos escolher uma camisa aqui no meio. Essa, pode ser essa? Pode ser essa camisa. Olha, essas camisas aqui são manga longa. É manga longa ou curta? Manga longa, listrada. Essa aqui, longa, listrada. 22 reais. 22 reais. Bárbaro. A manga curta. Manga curta, quer ver? Vem cá, tem de monte. Listrada. Aqui tem tudo, tudo. Essa aqui, por 20 reais. 20 reais. Olha só que maravilha. Dá pra você levar muito produto, mas muito produto mesmo. É uma variedade de polos, polo portuguesa, meias, cuecas, gravatas, cintos. Tudo. Você sai daqui vestido? Totalmente vestido. Ah, que bom. Gente, tem na chonete, tem cafezinho, tem pão de queijo, que é uma delícia. Tem tudo que você quiser. Muita comodidade, realmente loja de primeiro mundo. Então, eu quero dar os endereços pra você. Se por acaso você não conhece, é um convite. Entre. Não precisa nem comprar nada. Não quer comprar? Tudo bem. Só entre e conhece. Eu tenho certeza que a hora que você vai chegar aqui, você não vai resistir. Aqui nós estamos na Marginal Tietê, número 2875, entre a Ponte da Vila Maria e a Ponte da Vila Guilherme. Telefone 2649735, de segunda a sexta das 9h às 21h, sábado das 9h às 20h, domingo das 9h às 17h. Fica bem em frente ao arco-íris do Rio Tietê. Linda, uma loja bárbara. Outro endereço pra você. Shopping Castelo Factory Price, Alameda Araguaia, 3023, no quilômetro 22, é Castelo Branco. O telefone é 4211765, loja 22 até a 25h e fica aberta. Durante a semana das 10h22 e domingo das 12h às 20h. Como se não bastasse, tem mais um endereço pra você. Shopping SP Market Center, Avenida Nações Unidas, 22540, em Santo Amaro, sentido Interlagos. Não abre, é a única que não abre de domingo. Telefone é 521-2270 e abre de segunda a sábado das 10h às 22h. Nações Unidas, pra quem não sabe, é a Marginal Pinheiros, no final dela, tá? E é isso aí, olha, tem, tem, tem loja Cury, Cury Loja de Fábrica em todos os lugares pra você. Olha, imperdível, Cury Loja de Fábrica. Se você não conhece, você nem imagina o que você tá perdendo.